Muito boa tarde a todos, declaro aberta a sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. Cumprimento a desembargadora Alessandra Bilac, senhores desembargadores que também compõem esse colegiado, doutora Neide Oliveira, procuradora regional eleitoral, senhores advogados aqui presentes, vejo que o doutor Rafael Seda está virtualmente presente, será muito bem-vindo. Cumprimento igualmente, senhores servidores, que tenhamos uma excelente tarde de trabalho. Submeto a apreciação à ata da última sessão. Se não houver nenhuma observação, como verifico que não há, eu a declaro aprovada. Nós temos uma preferência de advogado, que é o sétimo da pauta. O doutor Rafael está aqui, ele atua nesse processo da preferência. Ah, já está aqui. Isso, agora estou vendo. Boa tarde, doutor Rafael. Seja bem-vindo. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Então, eu chamo a julgamento, o sétimo da pauta, que é o recurso criminal eleitoral, é o 630, é recorrente Flávia Figueira Lopes e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Desmagador João Geraldo Maia é o relator. Então, com a palavra, o doutor Rafael. Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde. Boa tarde aos demais embargadores, colegas presentes, virtual e presencial. Caso tenha, não sei se está tendo presencial por causa do carnaval. Sei que muitas vozes fecham no entorno do Rio de Janeiro. Foram procuradora Neide também. Muito boa tarde. A questão que a gente está debatendo é sobre o transporte regular de eleitores. E, desde então, eu já peço vênia para os senhores para falar sobre essa questão, que, assim, muito me parece um pouco equivocada na sentença, pelo pequeno princípio. A sentença considera que a minha cliente cometeu a prática irregular tão somente por ter dado uma carona a um eleitor. E, aí, no caso, se isso ficar tipificado como crime, então peço vênia e eu também mereço ser condenado. Porque, no dia da eleição, eu dei uma carona para a minha esposa, que é eleitora, e ela também foi votar, que também é eleitora. Então, assim, eu também sou criminoso. E eu acho que muitos aqui seriam criminosos, porque muitos dão carona a seus companheiros, filhos, esposas, maridos, mulheres, amigos e familiares. E isso não é crime. O TSE falou, deixou bem claro esse entendimento, que isso não é crime. A tipificação do crime é a vontade de corromper. E, aí, é um trupulo do gato. Infelizmente, essa questão teve que chegar no TSE, porque me parece até absurdo ter que discutir isso, ter que discutir vontade. Ora, é óbvio que a lei é até um pouco ignorante nesse sentido, porque ela fala outra pessoa, vão transportar. E, nesse caso, é muito óbvio que ela quis dizer corromper. Por quê? Porque quando a gente pega o processo, o depoimento do transportado, ele diz que, no dia, ele pediu carona, a minha cliente deu uma carona, e que os documentos que estavam na posse dele, que era um santinho, ele conseguiu numa carreata ou passeata, salvo engano, com o candidato dele lá há um tempo atrás. Ou seja, nem no carro ele pegou. E, quando indagado, se no carro tinha adesivação, tinha identificação ou coisa do tipo, não tinha. Ninguém conseguiu afirmar que o carro tinha a identificação, desculpa, a identificação do candidato da minha cliente. E, aí, entra a segunda questão. Ora, como ela quis corromper uma pessoa em que ela deu carona, onde ela não entregou papel, não entregou documento, não falou sobre política, porque, pelo menos, foi isso que eles falaram em depoimento. Inclusive, o conduzido falou isso, com base na afirmação dos policiais que não estavam dentro do veículo. Os policiais não participaram nessa conversa. Eles abordaram e disseram que, ah, houve o transporte. Por quê? Porque eu acho que houve. E, assim, a gente está falando de crime, gente. É crime com presunção de que talvez seja? Então, eu acho que essa questão merece essa reflexão, porque transportar pessoas por si só não é crime se não tem intenção. Porque, se assim for, volto a dizer, infelizmente também sou criminoso. Agradeço a atenção dos senhores. Uma boa tarde. Muito obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a doutora Nidia de Oliveira. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem cumprimenta os demais integrantes desta corte, senhores advogados, doutor Rafael e serventuários que nos assistem. Preliminarmente, a recorrente na peça recursal reproduz a alegação ofertada em memoriais no sentido de serem tempestivas as alegações finais do Ministério Público Eleitoral e de eventual nulidade processual. Tal preliminar já foi devidamente enfrentada e rechaçada na sentença condenatória. Não é que se falar na intempestividade das alegações finais ministeriais e nem suposto prejuízo à parte recorrente, conforme assinalado na sentença. Os artigos 4º e 5º, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 11.419, de 2006, inovaram, trazendo um novo prazo, qual seja o prazo do sistema eletrônico, que consiste em um período de 10 dias corridos para o usuário externo tome ciência da comunicação eletrônica e, posteriormente, se inicia a contagem do prazo processual. Então, considerando que na disponibilização e abertura de vistas ao órgão ministerial da sentada, constava a determinação para a apresentação de alegações finais em 26 de maio de 2022, o parquê dispunha dos 10 dias corridos para tomar ciência sobre o respectivo prazo, ou seja, efetuar o protocolo das respectivas alegações finais, que teria início somente em 6 de junho de 2022, e o prazo final seria 7 de junho, já que é concedido os dois dias para os memoriais, e foram protocolizados no dia 1º de junho. Então, não houve intempestividade das referidas alegações finais, razão pela qual não deve ser acolhida, referida preliminar. Além de ser assente na doutrina, na jurisprudência, que o prazo de alegações conferido às partes é impróprio, ou seja, a apresentação da peça de forma extemporânea constitui uma mera irregularidade. No mérito, segundo a denúncia, no dia 15 de novembro de 2020, durante as eleições municipais, na rua Otávio Monerá, sem número, barro Centro, barro e sai, próximo ao colégio Carlos Magno, a recorrente, de forma livre, consciente e voluntária, descumpriu a proibição do artigo 5º da Lei nº 6.091, de 74, pois, utilizando o veículo Fiat Modelo 1, no placa tal, efetou o transporte do eleitor, eleitor Giovanni Silva Ferreira, com finalidade eleitoral. A abordagem policial do veículo da recorrente foi contextualizada na denúncia ao narrar que, na ocasião dos fatos, de posse das informações de que o veículo marca Fiat Modelo 1, no placa tal, estaria fazendo o transporte irregular de eleitores da zona rural até os locais de votação de barra e sai, policiais militares se dirigiram até a estrada que dá acesso ao município de Iguaci, Espírito Santo, onde, então, se depararam com o veículo citado vindo em sentido oposto. Os agentes fizeram contorno e começaram a seguir o mesmo percurso do veículo até chegarem nas proximidades do Colégio Carlos Magno, onde, então, avistaram um rapaz identificado como Giovanni Silva Ferreira, desembarcando do veículo com o santinho do candidato a vereador, Cláudio Cacate, Cacate nas mãos. Ato contínuo, os policiais militares abordaram a denunciada e o eleitor, ocasião em que lograram arrecadar o santinho na posse de Giovanni, revista no interior, nada de ilícito encontraram, os agentes perceberam que no vidro traseiro do veículo tinha a marca de um adesivo que havia sido retirado, ao ser indagada, a denunciada confirmou que o adesivo era do candidato a vereador Cláudio Cacate, mesmo candidato constante do santinho em contrato com Giovanni. A peça acusatória se baseou no inquérito policial que foi instaurada a partir da prisão em flagrante da recorrente. Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos dos dois policiais militares que fizeram abordagem do veículo de propriedade da recorrente, do eleitor conduzido, Giovanni Silva Ferreira, além do interrogatório da acusada. Não obstante a recorrente afirmar em seu interrogatório judicial, que só deu uma carona para Giovanni, que fazia frete para as pessoas da região em seu veículo, como meio de sustento, mas dos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, verifica-se que estou confirmado o que foi relatado por ocasião do registro de ocorrência a demonstrar que a recorrente incidiu na conduta penal de transportar irregularmente o eleitor no dia do pleito eleitoral de 2020. As circunstâncias da abordagem policial comprovam a prática do ilícito penal imputado recorrente, não havendo motivos para desacreditar o relatado pelos policiais, conforme consta na sentença. O depoimento do policial militar Eduardo da Silva Garcia, que estava à disposição do cartório eleitoral como fiscal eleitoral, traz elementos de autoria e materialidades deletivas ao afirmar que receberam a denúncia que o veículo Fiat Uno branco, com a mesma placa da recorrente, estava fazendo transporte de eleitores irregularmente. Na denúncia já constava que a recorrente já teria levado uma pessoa até o colégio, isso faz parte do depoimento do próprio policial. Então, diante dos fatos, eles começaram a diligenciar a denúncia, que eu digo a denúncia que a polícia recebeu, começaram a diligenciar voltando para localizar o veículo. Conseguiu abordar o veículo, deixando o tal do Giovanni, quando o abordaram, encontraram o Santinho com ele, intergaram a recorrente e ela relatou que conduziu mesmo o Giovanni a mando do citado candidato. E observaram que no vidro também estava colocado o plástico indagado e ela falou que estava trabalhando mesmo para o candidato Cláudio Cacate durante a eleição e, diante dos fatos, conduziram a recorrente para o registro de ocorrência. Então, o policial não se recordou do que o Giovanni falou, que teria recebido apenas uma carona, ressaltou apenas que ele ficou bem constrangido e ficou claro que aquilo se tratava de um acordo, não era uma mera carona. Então, os policiais perceberam também que tinha sido colado esse adesivo anteriormente e que a própria Flávia informou que o adesivo era do mesmo candidato, do Santinho arrecadado, no dia da eleição. Mas só souberam disso porque ela relatou. No mesmo sentido, a promotoria ressaltou que a recorrente, no dia das eleições, teve o veículo com o adesivo do candidato vereador Cláudio Cacate, foi flagrada fazendo o transporte no dia das eleições, de um eleitor que trazia consigo o Santinho do mesmo candidato, sendo certo que a abordada alegou aos fiscais eleitorais que estava realizando o transporte de eleitores em benefício de tal candidato, inclusive do eleitor Giovanni, vindo agora a querer fazer crer que tudo não passou de uma mera coincidência, porque pelas regras comuns de experiência não condiz com a realidade, estando evidenciado que a recorrente realizou deliberadamente o transporte irregular dos eleitores no dia do pleito, situação em que foi flagrada, comprovando-se os fatos narrados na denúncia, acertadamente acatados na sentença de primeiro grau. Nessa perspectiva, o juízo destacou que a autoria e materialidade deletiva estavam comprovadas ao afirmar que, de acordo com a prova produzida, sem qualquer dúvida, que a acusada Flávia efetivamente transportava eleitores no dia do pleito de 2020 em seu veículo Fiat Uno. Os depoimentos dos policiais militares Eduardo Garcia e William Couto foram claros nesse sentido. Não há qualquer evidência, ainda que mínima, que leve a crer que tais testemunhas têm em algum momento faltado com a verdade, restando, portanto, afastada de qualquer possibilidade de uma pretensa falsa incriminação. Então, não incidiu no caso concreto nenhuma das exceções previstas no artigo 5º da Lei 6.091 de 74, uma vez que o veículo, então, utilizado no transporte de eleitores, não se encontrava serviço da justiça eleitoral, não se tratava de coletivo de linha regular e não fretado, não há que falar que o veículo estava sendo utilizado para exercício do voto do proprietário e membro de sua família, como é o caso que o nobre advogado citou, para que membros da família realmente não teria problema algum, mas não era o caso, já que a prova produzida demonstrou que os eleitores, então, transportados, não possuíam qualquer tipo de parentesco com a acusada. Também não há que se cogitar que o citado veículo estaria sendo utilizado para a prática de serviço normal, sem finalidade eleitoral. E assim concluiu que a recorrente Flávia figurou como autora imediata do transporte irregular dos eleitores por ocasião do pleito municipal de 2020, presente o dólar específico de praticar a conduta delituosa no transporte irregular de eleitores e, por isso, a condenou nas sanções do artigo 11, inciso 3º, combinado com o artigo 5º, ambos da Lei nº 6.091, de 74. Em casos de infrações de esta natureza, dificilmente são obtidos outros meios aptos a corroborar a autoria delitiva, além da prova testemunhal, motivo pelo qual as palavras dos policiais militares, fiscais eleitorais, que efetuaram a abordagem policial, apresentam relevância, relevante força aprovante. Antes, eu exposto, manifesta-se a Procuradoria Regional Eleitoral no mérito pelo desprovimento do recurso eleitoral. Obrigado, doutora Neide. Com a palavra o desembargador João Ziraldo Maia para voto. Uma boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimento os membros da corte, doutora Neide Oliveira, Procuradora Regional Eleitoral, doutor Rafael Cedo, os demais advogados presentes no plenário e pelo sistema de internet, aos nossos serventuários. Parabenizo tanto o doutor Neide quanto o doutor Rafael pelas suas sustentações. E temos uma preliminar de intempestividade, como o doutor Neide colocou, das elegações finais do órgão de acusação. Mas isso foi afastado. Ministério Público que é intimado por bem de consulta no sistema PJE, que deverá ser feita em até dez dias corridos da data do envio do ato processual. Inteligência do artigo 5º, parágrafos 1º e 3º da Lei nº 11.419, 2006, precedentes do TSE. Memoriais apresentados antes mesmo do início da contagem automática a que alude a legislação. No mérito, seu presidente, trata-se de ação penal deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 5º, combinado com o artigo 11, inciso 3, ambos da Lei nº 6.091, de 74, pois segundo descreve a denúncia, em 15 de novembro de 2020, dia em que, realizado o primeiro turno das eleições municipais, a ré teria efetuado o transporte de eleitor com finalidade eleitoral. Em caso, é incontroverso que a recorrente realizou a locomoção de um conhecido até as proximidades do seu local de votação, bem como que tal pessoa, desembarcada do veículo, portava um santinho do candidato por ela apoiado. Todavia, o quadro fático probatório delineado é composto basicamente pelo interrogatório da Ré, pelos depoimentos de dois policiais militares responsáveis pela ocorrência, que, ao meu juízo, carece de verossimilhança. Possui poucos detalhes e apresentou contradições entre si e por uma única testemunha que estava no carro com ela, não tendo sido arrolada a outra pessoa que supostamente teria antes sido transportada e nem ainda quem efetivamente assistiu a isso. O que havia era que o policial teria feito essa denúncia, mas quem viu efetivamente isso acontecer em momento anterior, isso também não foi arrolado nos autos, não foi ouvido. Não houve apreensão de nenhum tipo de propaganda eleitoral no interior do automóvel, o que reforça a tese de que o traslado não tinha a intenção de aliciar eleitores em favor de determinada candidatura ou que o único passageiro encontrado tenha sido exposto a um material de campanha capaz de lhe causar influência em sua vontade. Por certo, a condenação criminal deve amparar-se em prova robusta pelo qual se demonstra de forma inequívoca a prática de todos os elementos do fato criminoso imputado, o que, ao meu juízo, não se denota na hipótese em exame. Por esses motivos, seu presidente, o voto é mais extenso, mas é do conhecimento de todos os membros da corte, eu estou votando no sentido de dar provimento ao recurso a fim de absolver a ré, com base no artigo 386, inciso 7, do CPP, considerando, logicamente, como já exposto, a prova insuficiente para invasão de reprovação. É como estou votando, senhor presidente. Obrigado, desembargador Giraldo. Como vota o desembargador Luiz Paulo Araújo? Senhor presidente, é grego plenário, cumprimento a todos. Senhor presidente, eu fiquei muito impressionado com a sustentação oral da doutora Neite, e já estava até inclinado, em princípio, a pedir vista. Desembargador Luiz Paulo, desculpe. Nesse caso aqui, nós temos uma revisão, tem revisor, que é o desembargador Alain Tintonelli. Desculpe, foi uma falha minha. Então, na verdade, eu tenho que passar ao revisor, que é o desembargador Alain Tintonelli, depois volta à vossa excelência, só para manter a ordem. Desembargador Alain Tintonelli. Obrigado, presidente. Primeiramente, cumprimento a silêncio dos demais pares, servidores, doutora Neide, doutor Rafael Seda. Em relação ao processo, eu acompanho em toto o voto do relator, presidente. Obrigado, desembargador Alain. Aí eu sigo a ordem, né? Como vota o desembargador Afonso Henrique? Pois não, senhor presidente. Gostaria inicialmente de cumprimentar a vossa excelência, a todos os membros da corte, cumprimentar a doutora Neide, doutor Rafael Seda, pelas suas sustentações, como os advogados presentes e os servidores da casa. No tocante ao processo, senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do eminente relator. Obrigado, desembargador Afonso. Desembargadora Alissandra Bilac. Como vota a vossa excelência? Bom, senhor presidente. Inicialmente, cumprimento a vossa excelência, todos os integrantes da corte, doutora Neide, doutor Rafael, todos os advogados presentes, os serventuários. E com relação ao processo, eu vou acompanhar o bem lançado voto do eminente relator. Obrigado, desembargadora Alissandra. Agora sim, desembargador Luiz Paulo Araújo. Desculpe. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, desembargador Luiz Paulo. Então, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso. Nós temos indicados pelo eminente relator. É o resultado do sétimo da pauta. Doutor Rafael, muito obrigado e boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Vamos à sequência normal da pauta. E o primeiro é o embargo de declaração na prestação de contas. É o 234, desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo. É o relator. E aqui o embargante é o Partido Trabalhista Brasileiro. Embargo de declaração, desembargador Luiz Paulo. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração e não está presente nenhuma das hipóteses do artigo 1022 do CPC. A despeito de o recorrente apontar suposto erro material e omissão no julgado, verifica-se que foram abordados anteriormente todas as matérias suscitadas, não havendo integração a ser implementada. Não há falar em erro material ou violação às garantias do contraditório e ampla defesa, por suposta inobservância à concessão do prazo de 30 dias a que alude o artigo 36, parágrafo 7º da Resolução 23.604, de 2019. Olha, órgão partidário que, além de ter sido em estado a apresentar defesa no prazo de 30 dias pretendido, após relatório de diligências, ainda obteve outras oportunidades de se manifestar com o deferimento de reabertura do SPCA por 30 dias e renovação da intimação para falar em 72 horas diante de novas informações emitidas pelo órgão técnico. Em todas as ocasiões, juntou diversos documentos nos autos, que foram objeto de nova análise técnica considerada no parecer conclusivo. Ocorrência de mera inversão. A parte diz que não teve o prazo de 30 dias, apenas de 5, com alegações finais, mas, na verdade, ele teve o prazo de 30 dias, houve uma inversão, deveria ser pelo Ministério Público, mas ele teve 30 dias para se manifestar, foi ao Ministério Público, não foi levantada nenhuma questão, então não havia por que reabrir a ele, apesar da inversão. Então, aí sim, passou-se para as alegações finais e ele teve o prazo, só que ao invés de se manifestar, entrou com o embargo de declaração do despacho da Secretaria, está insistindo que quer novos 30 dias, mas não é hipótese, não houve prejuízo, ele teve os 30 dias. Então, ocorrência de mera inversão do momento processual previsto no artigo 36, parágrafo 6º, da resolução 23.604, para manifestação ministerial, cuja ausência de apontamento de outras regularidades, além das já identificadas, não justificava a abertura de mais prazo, ou novo prazo de 30 dias, para manifestação do órgão partidário, não havendo o que se cogitar de prejuízo, pretensão que atentaria, as alegações de omissão e equívoco, quantas regularidades verificadas na prestação de contas, relativamente ao passivo circulante e as despesas com banners, não satisfazem os requisitos dos embargos declaratórios, cuidando-se bem a matéria de mérito, já decidida e expressamente abordada no voto condutor. Por isso, senhores, eu voto pelo desprovimento dos embargos. Obrigado, obrigado, embargador Luiz Paulo. Haverá alguma divergência? Não. Todos estão de acordo, então, por unanimidade, foram desprovidos os embargos de declaração nos termos do voto do eminente relator. O segundo também da pauta, que é também o embargo de declaração no recurso, na representação de propaganda política, é o 892, embargante Marcelo Ribeiro Freixo, embargado Paulo Gustavo Ganini Alves Teixeira. A desembargadora Alissandra Bilac é a relatora e com a palavra. Bom, senhor presidente, embargos de declaração, representação por propaganda eleitoral antecipada negativa, não ocorrência de obscuridade ou omissão no acordo vergastado, entendimento na súmula 62 do TSE que sequer foi ventilado nas razões recursais, somente tendo sido abordado em sede dos presentes aclaratórios, o que atrai a incidência da preclusão consumativa, jurisprudência do TSE e dos regionais. A tese relacionada à eventual aplicação da súmula 62 do TSE foi inaugurada durante a sessão de julgamento do acordo embargado em voto divergente, que estão debatidas e rechaçadas por maioria em plenário. O acordo vergastado ao manter a decisão recorrida está fundamentado justamente na falta de correlação entre os fatos narrados na inicial da representação por propaganda eleitoral negativa veiculada na internet, com o regramento previsto nos artigos 57A e seguintes da lei 9.504 de 97 e o pedido de aplicação da multa por propaganda extemporânea, cujo arcabouço normativo é delineado no artigo 36, parágrafo 3º da lei 9.504 de 97. Na aplicabilidade da súmula 62 do TSE, cuja aplicação é restrita às hipóteses em que é possível o enquadramento do pedido aos fatos narrados na exordial. Na existência de omissão e obscuridade, o que se pretende é a rediscussão da matéria. Por essa razão, seu presidente, eu estou votando pelo desprovimento dos embargos de declaração. Obrigado, desembargadora Alessandra. Haverá alguma divergência? Não, por exemplo. Também sem divergência, foram desprovidos o desembargo de declaração nos termos indicados pela eminente relatora. É o resultado segundo da pauta. O terceiro é um recurso eleitoral 231, figurando como recorrente Emmanuel Celso Teixeira Fernandes Brazão e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. O desembargador Luiz Paula Araújo é relator. O desembargador, doutora Neide, com a palavra. Temos quórum qualificado nesse. Apenas reitero o parecer ministerial, que é pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Neide. O desembargador Luiz Paula, com a palavra. Senhor presidente, eu estou votando no sentido do parecer do Ministério Público e no desprovimento. O processo é interessante, tem um detalhe, uma coincidência interessante. Mas vamos lá. Juntada de documentação após decisão de primeiro grau de indeferimento registro. A admissibilidade e apresentação tardia, enquanto não exauridas as vias ordinárias. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Prestígio ao ius honorum e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, etc. Candidato, todavia, que se encontra inelegível por condenação criminal, em segunda instância, pelo crime previsto no artigo 204 do Código Penal. Quem seja ineligibilidade pelo período de oito anos, nos moldes do artigo 1º, inciso 1, alínea E, 1 da Lei Complementar 64, de 90. A anotação de extinção da punibilidade, em 29 de junho de 2015, incertidão expedida pelo quarto ofício do registro de distribuição, tendo esse o marco temporal para a contagem dos oito anos de ineligibilidade, a que se refere o dispositivo da supracitada Lei Complementar, com a redação dada pela Lei Complementar 135, de 2010. Há ausência de documentos comprobatórios de que o cumprimento da pena ocorreu em 21 de dezembro de 2010, como pretende o recorrente. Causa restritiva subsistente ao tempo da interposição do recurso, que apenas veio a ser afastada em 29 de junho de 2023. Quer dizer, como a punibilidade de extinção foi em 29 de janeiro de 2015, só em 29 de janeiro de 2023 haveria o afastamento da condição de ineligibilidade. Só que só depois do recurso, depois da data, situação que não obsta o reconhecimento do impedimento à capacidade eleitoral passiva no pleito proporcional de 2020. E, por conseguinte, a manutenção do indeferimento do seu registro de candidatura. Interpretação dada pelo TSE de que as hipóteses supervenientes aptas a afastar a causa da ineligibilidade podem ser reconhecidas até a data da diplomação dos eleitos. Fato ocorrido há mais de dois anos. Então, senhor presidente, por isso, eu estou votando pelo desprovimento do recurso. Obrigado, embargador Luiz Paulo. Desembargador Alantes Tonelli, como vota a vossa excelência? Presidente, eu acompanho bem lançado o voto do relator. Obrigado, embargador Alantes, embargador Afonso Henrique, como vota? Senhor presidente, também acompanho o eminente relator. Obrigado, embargador Afonso. Desembargador Alessandra Bilac, como vota a vossa excelência? Com o relator, senhor presidente. Obrigado, embargador Alessandra. Desembargador Ziraldo. Senhor presidente, quase como sempre, o cível divergidor deste relator, estou acompanhando. Obrigado, embargador Ziraldo. Eu também estou acompanhando o eminente relator, então, por unanimidade, desproveu-se o recurso nos termos indicados por sua excelência. O quarto da pauta é um recurso eleitoral em prestação de contas. Desembargador Alantes Tonelli é o relator. E o recorrente é Alexandre da Silva Azevedo. Alexandre da Silva Azevedo é o 911. Doutora Neide, para uso da palavra. Apenas reitero o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Obrigado, doutora Neide. Desembargador Alam, com a palavra. Obrigado, presidente. Sentença que julgou desaprovadas as contas do recorrente. Candidata a vereador no município de São Gonçalo, no sertão de 2020, com causa na não comprovação dos gastos realizados com o recurso do FEFEC. Na origem, foram identificadas as seguintes inconsistências e irregularidades na contabilidade em questão. 1. Divergência entre o valor recebido do Diretório Estadual do Partido Progressista e o declarado na prestação de contas em questão. 2. Ausência de documentos fiscais e ou contratos que comprovem a regularidade dos gastos realizados com o FEFEC. 3. Omissão de despesas e gastos eleitorais. O candidato que recebeu um montante de R$ 8 mil do Diretório Estadual do PP, no entanto, registrou em suas contas eleitorais o recebimento de apenas R$ 6 mil, omitindo, portanto, o recebimento da quantia de R$ 2 mil. Constatado omissões de despesas pagas com recurso oriundo do fundo partidário nos valores de R$ 2.436,00 e R$ 600,00, cujos notos fiscais não foram apresentados na prestação de contas, revelando, assim, indícios de omissão de gastos eleitorais. 4. Extrato bancário que não permite identificar a compensação de cheques que representam gastos com o fundo partidário em total de R$ 4.950,00, sem a devida comprovação, violando a regra do artigo 53, inciso I da lina G da Resolução TSE 23.607. Valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, arbitrado pelo juiz da Coen, R$ 8 mil, que deve ser reduzido para R$ 7.986,00, pois o candidato comprovou nos autos o pagamento de tarefas bancárias e a devolução das sobras de campanha ao partido. Explicidade do montante das irregularidades que perfaz os valores absolutos de R$ 7.986,00 e relativo de 99,83% da movimentação financeira de campanha, aspectos quantitativos que impedem a incidência dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da jurisprudência do TSE e dessa corte. Recurso eleitoral provido apenas em parte, apenas para reduzir a quantia a ser recolhida ao Tesouro Nacional, confirmando-se no mais a sentença recolhida, sobretudo a desaprovação das contas de campanha do candidato Alexandre da Silva Azevedo. É assim como voto, presidente. Obrigado, desembargador Alain. Como vota, desembargador Afonso Henrique? Com eminente relator, senhor presidente. Obrigado, desembargador Afonso. Desbargador Alessandra Bilac, como vota, vossa excelência? Também correlator, senhor presidente. Obrigado, desembargador Alessandra. Desembargador João Geraldo. Com o relator. Obrigado, desembargador Geraldo. Desembargador Luiz Paulo. Também é o presidente. Obrigado, desembargador Luiz Paulo. Então, deu-se provimento parcial ao recurso nos termos indicados pelo eminente relator. É o resultado do quarto da pauta. O quinto é o recurso eleitoral 780, recorrente ao Ministério Público Eleitoral e recorrido a Andréa Geovana Caicelli. Embargador Afonso Henrique é o relator. Temos aqui quórum qualificado. Eu passo a palavra à doutora Neide de Oliveira. Eu reitero o parecer ministerial que foi pelo desprovimento do recurso ministerial frente à fragilidade do acervo probatório, do qual não restaram evidenciadas as práticas de captação ilícita de sufragio e abuso de poder político, tampouco o seu deliberado fim eleitorino. Obrigado, doutora Neide. Desembargador Afonso Henrique, com a palavra. Pois não, senhor presidente. É o recurso interposto em fase de sentença que julgou em procedentes os pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral fundada em captação ilícita de sufragio e abuso de poder político, decorrente de suposta oferta de vantagem consistente em agilizar procedimentos junto ao poder público para auxílio a um casal de eleitores cujo filho passava por problemas de saúde. Captação ilícita de sufragio não configurada. A conduta da candidata não teve aptidão para gerar nos eleitores a expectativa de percepção de vantagem, o que afasta a materialização da corrupção eleitoral no caso. Ainda que houvesse sido devidamente comprovada promessa de vantagem, que não é o caso, estaria afastada a captação ilícita de sufragio porque não se demonstrou o dolo fim específico de obtenção do voto dos eleitores. Em linha com a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, ou seja, o Ministério Público Eleitoral em segunda instância, a partir da análise da prova testemunhal dos demais elementos probatórios presentes nos autos, não resta comprovada a intenção da recorrida em obter votos em prol de sua candidatura, em troca de sua intervenção para agilizar o tratamento do filho e do casal junto ao poder público municipal. Duas testemunhas foram categóricas em declarar que não houve pedido de voto por parte da investigada, sendo uma delas o próprio pai da criança que necessitava do tratamento médico. Exame, análise do testemunho da mãe que não emana convicção, a partir desse exame não emana convicção quanto ao intuito de captação do voto, tendo ela afirmado que talvez nem fosse a intenção da candidata comprar seu voto a revelar, em relação a esse depoimento, dubiedade e subjetividade na interpretação da depoente. Arquivos de mensagens colacionados aos autos, conteúdos genéricos, que não indicam viés eleitoreiro, não envelheciada a tentativa de oferecimento de vantagem como mercancia do sufragio. A alegação do recorrente quanto à utilização indevida na máquina pública, no intuito de concretizar a vantagem oferecida pela influência nos serviços prestados pela administração municipal. Ao contrário do que afirma o parque em primeira instância, hora recorrente, as mensagens encaminhadas por Andréia não demonstraram o intuito eleitoreiro da atuação do candidato, caracterizando auxílio prestado àquela família que isoladamente não materializa o abuso de poder político. A caracterização dos inícios imputados à recorrida exige a presença de provas robustas, o que não se verifica na hipótese em concreto. configuração do abuso de poder requer ainda a demonstração concreta da gravidade da conduta, consubstanciada na atidão, ao menos em tese, desequilibrar a igualdade entre os candidatos e afetar a normalidade das eleições, o que também não ocorreu na presente situação analisada. Por tais fundamentos, eu estou votando, sou presente, pelo desprovimento do recurso. Obrigado, desmagadora Afonso. Desmagadora Alessandra Bilac, como vota a vossa silência? Acompanho eminentes relatores, senhor presidente. Obrigado, desmagador Alessandra. Desmagador João Geraldo. No mesmo sentido, presidente. Obrigado, desmagador Ziraldo. Desmagador Luiz Paulo Araújo. Também acompanho, presidente. Obrigado, desmagador Luiz Paulo. Desmagador Alain Tittonelli. Presidente, também acompanho relator. Obrigado, desmagador Alain. Também estou acompanhando o eminente relator. Então, por unanimidade de votos, desproveu-se o recurso nos termos indicados pelo eminente relator. Vamos ao sexto da pauta, que é o recurso eleitoral 1157, recorrente Leonan Arlindo Veracruz e recorrido Marco Antônio de Paiva. Desmagador Afonso Henrique é o relator. É a doutora Neide com a palavra. Reitero o parecer ministerial que é pelo provimento do recurso. Obrigado, doutora Neide. Desmagador Afonso, para votos. Pois não, Sr. Presidente? Trata-se de publicações no Facebook promovidas em datas anteriores ao período permitido para a realização da propaganda eleitoral relativa ao pleito de 2020, mediante ações de impulsionamento pago contendo promoção pessoal e divulgação de pré-candidatura. Limita-se a discussão e estabelecer se tais divulgações constituiriam uma propaganda eleitoral antecipada apta a atrair a multa prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei nº 9.504. Na linha da jurisprudência do TSE, conforme já reiteradamente decidido também por esta corte, na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, deve-se observar, uma vez reconhecido o caráter eleitoral, três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita, quais sejam a presença de pedidos de expulso de voto, a utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda ou a violação do princípio da igualdade e oportunidade entre candidatos. Ainda conforme o TSE, o impulsionamento pago de conteúdo na internet durante a pré-campanha não é vedado pela legislação eleitoral, de modo que a conduta em questão só será ilícita se houver pedido de expulso de voto ou se violar o princípio da igualdade e oportunidade. Na hipótese, em análise, mostra-se evidente o conteúdo eleitoral das postagens, que fazem promoção pessoal e divulgação ostensiva da pré-candidatura do hora recorrente ao cargo de vereador. porém, não há pedido explícito de votos, não houve utilização, não houve pedido explícito, não houve também utilização de forma de divulgação proscritas pela legislação e tampouco se mostraram elas aptas a malferir a igualdade de oportunidades entre os candidatos, uma vez que o valor total dispendido para o pré-candidato que não ultrapassou a quantia de R$ 100 e está em patamar acessível aos demais concorrentes ao pleito. E com relação ao pedido de revogação da decisão liminar que determinou a remoção das publicações, uma vez realizada a eleição, as ordens judiciais de remoção de conteúdo na internet não confirmadas por decisão de mérito transitário julgado deixam de produzir efeitos nos termos do artigo 38 para o sétimo da resolução 23.610 do TSE. Não fosse isso a sentença haveria de ser reformada também no ponto em que ratificou a decisão liminar a fim de fazer cessar os efeitos à hora de remoção do conteúdo. Por tais fundamentos estou votando pelo provimento do recurso, Sr. Presidente, para julgar improcedente a representação. Obrigado, Embagador Afonso. Desembargador Alessandra Bilac. Com o eminente relator, Sr. Presidente. Obrigado, Embagador Alessandra. Desembargador João Geraldo. Com o relator. Obrigado, Embagador Geraldo. Desembargador Luiz Paulo Araújo. Com o relator, Presidente. Obrigado, Embagador Luiz Paulo. Desembargador Alante Tonelli. Também acompanha o relator, Presidente. Obrigado, Embagador Alain. Então, por unanimidade, deu-se provimento ao recurso para julgar improcedente a ação no sistema do voto do eminente relator. Temos agora o oitavo, o nono e o décimo e, segundo o desembargador Geraldo, que é o relator, podem ser trazidos para julgamento conjunto. Não é isso, o desembargador Geraldo? O oito é uma prestação de contas, é o 6.472, requerente Jorge Silvestre Santos de Oliveira. O nove é o 6.494, requerente Feliciano José dos Santos Rodrigues e o dez é o 6.511, requerente Tiago Rafael Salvino da Silva Panelau. Então, desembargador Geraldo, é o relator desses três. Doutora Neide Oliveira, qual a palavra? Nos três, o parecer é o mesmo pela não prestação de contas de campanha dos recorrentes. Obrigado, doutora Neide. Desembargador Geraldo. Presidente, a situação é simples. Eleição de 2022, prestação de contas de campanha, candidato a deputado estadual, ausência de apresentação das contas finais, inércia do postulante, prejuízo à fiscalização dos recursos movimentados por esta justiça especializada, contas julgadas não prestadas. Da análise dos autos, seu presidente, em especial do parecer conclusivo emitido pela CEPA, constata-se a inércia do candidato, e aí no caso dois candidatos, do que tange a apresentação de suas contas finais de campanha, embora devidamente citados nos termos dos artigos 49, parágrafos 5º, inciso 4, combinado com artigo 98, parágrafos 8º e 9º, inciso 1, todos da resolução TSE 23.607, de 2019. Não obstante a inexistência de registro de recebimento de recursos financeiros oriundos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de origem não identificada e de fonte vedada, a omissão do concorrente constitui óbice intransponível, eis que impossibilita a fiscalização desta justiça especializada acerca da movimentação de recursos por ele empreendidos em sua campanha. A votação nos três casos, senhor presidente, julgando as contas não prestadas na forma do artigo 74, inciso 4, a linha A da resolução TSE 23.607, em linha com o sustentado pelo Ministério Público em sua manifestação que me antecedeu. É como estou votando nos três processos. Obrigado, desembargador Ziraldo. Então, nos três processos, vossa excelência está declarando as contas não prestadas no oitavo, nono e dez. Haverá alguma divergência? Não. Sem divergência, foram a unanimidade consideradas contas não prestadas nos feitos mencionados. O último da pauta é o décimo primeiro, prestação de contas é o 735, o desembargador Afonso Henrique é o relator e os requerentes são a Arolde de Oliveira, o Gugliel Melo da Silva, do Partido Social Democrático PSD e o Paulo César Vieira. Doutora Neide, com a palavra. Reitero o parecer ministerial que é pela aprovação com ressalvas das contas. Obrigado, doutora Neide. Desembargador Afonso Henrique. Hoje, nosso presidente, na imposta, a unidade técnica verificou a existência das seguintes irregularidades. Número um, descumprimento do prazo estabelecido para entrega dos relatórios financeiros de campanha referentes a recursos arrecadados no valor total de R$ 51.111,00. Em descumprimento o disposto no artigo 47.1 da Resolução 23.67. Número dois, divergência da movimentação financeira apresentada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos. eletrônicos com valor total de R$ 120,00, de referência a sobras de campanha de outros recursos. Em contrariedade, o disposto no artigo 53.1 da Resolução 23.607. Número três, gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no valor total de R$ 15.000,00. Correspondente o valor a 0,22% do valor total das despesas. em desacordo com o disposto no artigo 47 para o sexto da dita resolução. A justiprudência atualmente consolidada no âmbito do TSA e desta Corte admite a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, a fim de estabelecer a delimitação, fixou o entendimento no sentido que o valor total das irregularidades deve ser de até R$ 1.064,10,00, ou ultrapassar o seu valor até 10% do total de recursos ou despesas. No caso dos altos, embora as falhas apontadas superem o valor de R$ 1.064,10,00, representam o percentual ínfimo do valor total arrecadado, 0,74% ou gastos, 0,22%, não havendo, portanto, comprometimento significativo da transparência das contas. E também não se vislumbra a existência de má-fé. Só acho que por tais fundamentos eu estou voltando pela aprovação das contas com ressalvas. Obrigado, Embagador Afonso. Haverá alguma divergência? Não. Então, contas aprovadas com ressalvas à unanimidade é o resultado do 11º,00, e com isso chegamos ao final da nossa sessão. Convido a todos para a próxima sessão que será na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, às 15h, neste mesmo local, e neste mesmo canal virtual. Eu agradeço muito a presença de todos, cumprimento a desembargadora Alissandra, os desembargadores que compõem o colegiado, doutora Neide de Oliveira, senhores advogados, senhores servidores, desejo um ótimo feriado de carnaval e declaro encerrada a presente sessão de julho.